o vídeo acabei de chegar em casa essa manhã já me deu esporro é o capacete já era não já era o capacete pessoal da normal vai ter que arrumar outro o macacão novo era o macacão novo edson moiz eu vou te matar eu vou te matar não vai né luca eu vou te matar edson moiz mata o escape eu não tenho nada a ver com isso eu tinha eu tinha né cara eu vou te matar mais macacão aí é bom que tu não me dá uma vírgula de dor tá tá bom o luca o luca acalma mamãe luca calma mamãe vai lá pegar um pano para limpar isso daqui rapaz anda de uma vez ai meu deus ai meu deus é ai meu deus digo eu eu não acredito que tu usou um macacão novo caiu com ele não acredito não era nem para tu toca esse macacão para começar tá olha onde pegou o ombro ali ó e o ovo foi uma pancada em e agora também vai compensar para vender outros dois seu e eu vou lavar e vou mas aqui é costurado lá é vou enviar para lavanderia isso aqui é só tirar esse barro um barro maior aí meu deus valeu Skaf muito obrigada Skaf muito obrigada é rapaziada deixa eu fazer aqui as vezes as pessoas tem dúvida como é que lava o macacão né depois cai é rapaziada foi para a última vez que tinha acontecido isso comigo foi cascavel Mari de ter que lavar de mangueira porra foi dois mil e quatorze eu acho treze e ainda bem que eu não fiz minha unha final de semana e aí raça ó pode lavar o macacão assim quando não tem mais jeito pode lavar não tem problema não é melhor lavar assim do que deixar o couro curto né é e tem gente que tem dúvida se o couro é impermeável ou não couro não é impermeável tá tá com a mágara no jogo é o couro absorve muita umidade tá e aí e vai ficar um pouquinho que vai deixar deixar ele secar bem não deixar ele secar totalmente no sol na verdade eu tô totalmente contra deixar ele secar no sol é que seca demais não mas assim quando é nesse caso aqui para tirar a maior parte da água dá para deixar um pouco e agora pegar um pontinho aí e o escape não caiu né só para saber não o escape não caiu o escape só me derrubou acho bom dá uma igualada né ó mas para vocês verem que esse aqui é o macacão aragon e foi aprovado né Maria de vocês ó o macacão aragon totalmente aprovado já está disponível para venda para vocês entenderem que eu sou um cara ó eu sou um cara que sempre uso os meus produtos então esse aqui foi aprovado passou no teste e luva também olha ali ó ó ó ó ó no e focar direitinho olha aí ó e não rasgou nada não abriu nada mãozinha protegida a tem a bota tá Mari e a bota ficou pior tá Deixa eu até botar um Ô Luca, pega uma esponja lá e vem ajudar Luca Pega uma esponja lá e vem ajudar a mamãe Olha aí Essa bota aqui foi Foi o que? Ela sujou muito por dentro, né? Não vai ficar sem bota? Não, o Pardini está Está ajustando uma lá para mim E vem junto com esse macacão ali, inclusive É, sujou bem, gente Sujou bem E tu vai estar, no caso, só gravando, né? Vou Ó, tá bom A minha parte de testar o equipamento eu já fiz, né? Não é engraçadinho, não era nem tentar com esse equipamento lá Vai começar A minha parte de testar o equipamento eu já fiz Meu Deus do céu, olha a água Nossa Senhora E aí, rapaziada, vou desligar antes que eu apanho mais aqui Não quero mostrar surra na... Valeu Que legal Que legal Que legal E aí, até a próxima